Salve, galera! Beleza com vocês? Galera, a notícia que tá sendo circulada no momento aí é a notícia da possível saída de Calieri, né? Calieri que pode deixar o tricolor. Será isso verdade? Será que são rumores? Né? Vamos discutir esse assunto aí, galera. Galeras, de mais nada, se inscreva no canal, galera. Deixa seu like, curta o vídeo aí pra dar essa força. E pra gente continuar discutindo, pra gente debater aí sobre o nosso tricolor, galera. São Paulo que tá de férias, né? Os jogadores, né? Os jogadores são de férias, mas o mercado da bola está agitado, galera, né? Ontem mesmo postei um vídeo aí falando sobre a chegada do Damian, Bobadilha. Falo também sobre a renovação do Luciano que tá emperrado ali, né? A gente não sabe o certo como é que vai ser essa renovação, se sai ou não sai renovação. Ele tem mais um ano de contrato. Tem também falando sobre a saída de Rai Ramos, que não deveria nem ter vindo. Sobre a Natan também, que tá deixando São Paulo, né? Enfim, e outras chegadas, né? Eric, Luiz Gustavo, enfim. Mas a gente sabe que o mercado da bola é sempre agitado nessa janela de transferência, né? Quem chega, quem sai. E o que tá sendo comentado, galera, recentemente aí, né? Eu vi hoje essa notícia e resolvi comentar com vocês, é a respeito do Jonathan Caleri, né? Que estaria recebendo aí sondagens, né? De clubes do México e dos Estados Unidos. De acordo, né, galera, com o portal UOL, tá aqui, ó. Caleri tem ofertas para deixar São Paulo e situação financeira pode pesar. Aí fala um pouquinho, né, sobre o que aconteceu e tal. Vou resumir aqui pra vocês. Mas o negócio é o seguinte, galera, é... Sondagens, todo grande jogador vai receber sondagens, né? Isso aí não tem como negar. Sempre vai ter um clube interessado num grande jogador de outro clube, né? Isso é normal. Isso aí acontece direto, né? Sondagens é normal. Principalmente clubes, por exemplo, o México. O México tem um poder financeiro muito bom, né, cara? É melhor que até que dos Estados Unidos. Então você vê lugares como lá na Arábia, né? Esses lugares aí... O México também levam bons jogadores também. Estados Unidos que tá levando grandes jogadores pra lá também. Então, enfim, né? E o Caleri a gente sabe que é um grande jogador. Só que assim, o que que tá sendo comentado ali nessa notícia da UOL? É que o que pode pesar, galera, é porque lá geralmente o poder financeiro é bom. Eles pagam bem, né, pros jogadores. E o São Paulo tá com problema financeiro. A gente sabe disso. O Caleri mesmo, ele tá com direitos de margem atrasado. Não só o Caleri, mas também parte do elenco de São Paulo. Acho que todos os jogadores ali devem estar com atraso de margem. E o Caleri tem também, de acordo com o site ali, tem também luvas, né, de negociação e tudo mais que também não recebeu ainda. E eu também faço essa mesma pergunta que você acabou de fazer. Pô, mas acabou de receber aí o dinheiro da Copa do Brasil, né, e tudo mais. Ainda tá com essas dívidas? É, ainda tá com essas dívidas, galera. Fui pesquisar e tudo mais. Mas vários sites falam disso, né. São Paulo chegou recentemente a atrasar direitos de margem. Saiu essa notícia. E, assim... Ah, mas como, né? O Casares pagou... O dinheiro que o São Paulo recebe, galera, a dívida é muito grande, mano. O São Paulo tem uma dívida muito grande, né. E o Casares tá mexendo ali. Paga um, não paga outro. Paga outro, não paga um. O negócio tá louco ali, né. Então, complica, né. Ele promete quitar essas dívidas de direito de margem até o final do ano. Mas outras dívidas vai ficar pra 2024. Então, é complicado, cara. Eu vou falar pra você, mas não é culpa do Casares, né, meu. Aliás, eu sempre critiquei isso, que ele fazia parte das outras diretorias, né. Mas isso vem desde a época do Juvenal Juvencio, do último mandato do Juvenal Juvencio. Né. Depois teve o Leco, o Aydar, enfim. E o negócio nunca melhorou. Tanto que São Paulo chegou a dever bastante. Mas eu não critico tanto o Casares hoje, né. Critiquei antes, mas hoje eu não critico tanto. Porque como eu comentei no vídeo anterior, pô, São Paulo chegou a disputar títulos, né. Perde uns, mas ganha outros. Fazia tempo que a gente não ganhava. Ganhamos o Paulista, ganhamos agora o título inédito da Copa do Brasil. Então, eu acho que ele faz um bom trabalho. A parte financeira, né, sei lá como é que eles estão fazendo. Que pegam um empréstimo pra pagar outro, enfim. E ele diz, em entrevista, que isso faz parte do processo mesmo. Pra renegociar, pra tentar diminuir juros, pra diminuir a parcela, enfim. Essas são as coisas que ele fala. E realmente, esses atrasos acabam afetando realmente o elenco, né, meu. Às vezes a gente fala assim, pô, má vontade dos jogadores e tudo mais. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né. Tem gente que fala, né, finge que eu pago que eu finge que eu jogo. Então, é complicado. Isso aí realmente pesa. Mas, voltando a falar do Caleri, eu acho que ele não sairia nesse momento não, sabe. Apesar de poder receber propostas muito grandes, assim, né, financeiramente falando. Eu acho que ele daria uma segurada. Eu acho que também tem o lado do jogador que, por exemplo, o Caleri, que gosta de São Paulo. Eu acho que ele não sairia de São Paulo agora tendo uma Libertadores pra disputar, né, meu. Eu acho que ele vai querer disputar, torcendo pra que o São Paulo monte o elenco. O Lucas mesmo falou que fica. Mas, uma das cláusulas, vamos dizer assim, no contrato era que o São Paulo montasse, né, um grande elenco pra poder disputar a Libertadores. Porque também não vai ficar se for pro São Paulo ser coadjuvante, né. Então, eu acho que tá certo o Lucas até nessa par, eu até fico, tá. Mas eu quero disputar título, eu quero ter condições de ganhar. Não adianta eu chegar lá e jogar. Não tô aqui só pra jogar, eu quero ganhar, né. E eu acho que o Caleri deve passar isso na cabeça dele também, vendo que o São Paulo tá se mexendo, tá trazendo reforços, bons reforços, né. E tendo chance de ganhar, embora eu acho muito difícil, mas tem chance, né. Ganhamos a Copa do Brasil ganhando de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, né. Dentre outros times, mas então eu acho que é possível. Mas tem que ser feito um ótimo planejamento. Então, eu acho que ele não sairia agora. Talvez depois de uma Libertadores, ele fala, não, quero fazer meu pé de meia ali, quero ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que sairia pra depois, pro segundo semestre, depois da Libertadores, vamos dizer assim, né. E aí, o que vocês acham, galera? Você acha que é possível sair da dele, né. O que vocês acham? Acham que realmente o São Paulo, se alguém chegar mesmo, né. Porque são só sondagens, nada concreto. Você acha que se alguém chegar lá com dinheiro, tá aqui, ó. Dinheiro pra você, o cara vai embora. Deixa nos comentários, galera. Vamos debater esse assunto, vamos falar de São Paulo, beleza? Por enquanto, vou ficando por aqui. Se tiver novidade, eu volto pra falar pra vocês. Um grande abraço, galera. Valeu, até mais.